Essa busca pelo ser excelente, né, Alexandre? Eu acho que falta muito, né? Principalmente eu vejo isso no pessoal que às vezes aprende na igreja, que é aprender na igreja. Eu sou da Congregação Cristiano Brasil e eu falo muito isso. Eu falo, gente, para com essa ideia, pelo amor de Deus, de que eu estou na minha porção, que é para Deus. Eu falo, cara, se a gente que vai tocar lá para o público, estuda, capricha, agora você vai fazer para Deus e aí você vem falar assim, não, para Deus está bom o que eu estou fazendo. Pelo amor de Deus. É, mas aí, exatamente, pelo amor de Deus, porque o dom, ele dá o dom para a gente e ele dá as ferramentas para a gente aprimorar esse dom. Então, eu acho que, com certeza, ele fica muito feliz da gente dar o nosso melhor sempre, né? Então, assim, para Deus estar bom, eu acho que pode ser que sim, mas pode ser que também a gente possa fazer mais. Aí vai da nossa consciência, da nossa busca, né? É. Porque, com certeza, ele vai querer que a gente seja, faça com excelência tudo o que a gente faz, né? Eu sou, eu tenho muitos amigos da Congregação, aliás, o Davi, um deles, né? E já frequentei também, eu gosto muito. E eu acho fantástico esse trabalho que as igrejas têm no Brasil de formar músicos. Isso é fantástico, né? Tantos e tantos músicos. Mas também eu tenho uma coisa do estoicismo, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito da filosofia estoica, que é justamente essa de viver da melhor, assim, de querer cada dia fazer da melhor maneira possível o que você tem que fazer. Assumindo a responsabilidade, né? Assumindo a responsabilidade. Exatamente. Eu vou jogar Warzone, eu quero ser o melhor. Assim, ah, porque não, eu vou me divertir, lógico, mas eu errei aqui, eu atirei cedo, eu fiz isso, sei lá. Daí, na próxima, eu vou para o papel aí. Então, por quê? Porque eu estou usando aquele tempo ali, tudo bem, é diversão, mas, pô, eu quero fazer bem aquilo. Então, com a música, nossa, com a música, então, aí que eu vou dar o meu melhor sempre, né? Porque é a chance que eu tenho, que eu estou recebendo de Deus, né? Estar vivo, né? Isso aí, cada dia, quando a gente acorda, tem 56 milhões de pessoas que morreram, né? Em um dia. Então, a gente já está vivo. Então, a gente tem a chance de fazer. Vamos fazer o nosso melhor, pô. Sem dúvida. Alexandre, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aí, obrigado pelo seu conhecimento, pelas suas dicas, pelo papo, que foi muito bom. Tá bom? Agradeço, pessoal, agradece. Nós vamos deixar na descrição aí os links do seu Instagram, do seu canal do YouTube, pessoal, te seguir aí. E foi um prazer. Espero que, quem sabe, a gente consiga marcar outras vezes aí, trazendo outros assuntos e ideias. Com certeza. Obrigadão. Obrigado aí. Obrigado pelo papo, pela oportunidade. Ficou muito bacana. Prazer te conhecer também. Foi muito obrigado. O prazer é todo meu, cara. Eu, né, como disse pra você, conheci, fiquei sabendo no Alexandre Razeira, nessa vez aí, né, quando assisti a esse concerto e achei incrível. É, foi incrível. Obrigado. Obrigado.